Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Otetum. Hoje, a missa oferece bem-tabou-tira informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. E está a rua a primeira notícia. Música Sina, no Honduras, estabelece relação diplomática. Música Conselheiro de Estado, no Ministro de Relação Exterior Sina, Kingan, colhe a ONU ao Ministro de Relação Exterior Honduras, Eduardo Reina Ihebezin, para ter a ONU comunicado com a estabelecimento diplomática entre a República Popular Sina e a República Honduras. República Popular Sina, no República Honduras, ter povo na Samoa, nem interesse no Hacarac, decide a ONU a ter reconhecimento, não estabelece relação diplomática e a nível embaixador, efetivo a russidade da assinatura com o comunicado nem. E o comunicado nem, o Governo Rua concorda a desenvolver relação amigável entre a nação grana, baseia-se no princípio respeito da soberania, na integridade territorial, na agressão, na interferência e assunto interno, igualdade, benefício a malu, na consistência pacífica. O Governo da República Honduras se remete na relação diplomática com o Taiwan, a nessa novinha lor, no hala-ona compromisso catac, nem se lhe desenvolve-tan relação oficial com o intercâmbio oficial com o Taiwan. O Governo da República Popular Sina aprecia a teba sua posição do Governo da República Honduras. Apoiante Outi Reuni Ia Sanaa e a aniversário de intervenção Arábia Saudita. Apoiante Rehumbarriu Nusia Outi, Reuni Hamutuk e a capital Lemen Sana, hodim marca aniversário da Ualu Intervenção Militar Nebeli Dera Husi Arábia Saudita e a conflinto Lemenian e a domingo semana nem. Outi comemora Loro Grunuru Anul, lhe sinem fulang março cada tinta, haneçan Loro Firmeza na Saung Nian. Amo dejan kataq povo Yemen ia fatin idane, no fatin hot-hotu, claro kataq sir atenghi husi que Yemen me sekider, no amitenghi ne fatin iha no paciência, kontra-acopação, no kontrarikução povo Yemenian nebe hetang naok, no kontra-convixasão bà decisão no independência. E a fim de reunir a Rua Sanuloresinhat, Grupo Auti, que foi aliado ao Irã com o governo Hussi Sãã, que foi a coligação de líderes Hussi-Arabia Saudita, a ter uma intervenção de reunir a Rua Sanuloresinhat, em março de Rua Sanuloresinhat. Conflitos de Harela, que foi um interesse entre Arabia Saudita e Irã, que foi um interesse entre os países e os países e os países e os países. E a Rolling Fork, Mississippi, destruição de benefícios e a descrição. Em vez de ser feito, a Rolling Fork, cidade ida com postos e moradores de Sikringua, e a parte doeste de Mississippi, que não se tornou a afetar o livro, porque a Rua Sanuloresinhat, o que foi um interesse entre os países e os países e os países. A Rua Sanuloresinhat, que foi um interesse entre os países e os países. Tempo estarei, a Rua Sanuloresinhat, durante a década de se morrer, que foi um interesse entre os países e os países, e a ser uma cidade de Alabama, que foi um interesse. O meteorologo Ida com o Serviço Nacional de Meteorologia e Jackson, Mississippi, se tornou na semana mais ou menos horas Ida, no estraga a estrada mais ou menos quilômetro de 400 dolos. Agencia Nemosa Teten, número mate, saibarua 05, no emanaense 05, no emanaense 05, no emanaense de 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 05. Serviço Nacional de Meteorologia Ida Jackson, haruka o naquipa Sira atua valia sa sang nebehetan estragus, no determina se tornado adicionalne atingi Ida Fating Refere. Pelo menos i relatore uruanul singhat con aba tornado Sira nebehalo huzi parte oeste huzi Mississippi to Alabama fosai onaba Serviço Nacional de Meteorologia. Presidente, senti-la seguro tamba raimono nebeakontese iha Brasil. Residente local Sira Hatetem Barioters, família Sira Tauk, basirne morris iha Buritikupu, parte norte russo-Brasil, tamba causa si udambot hodi rezulta raimono iha are referen. Residente Sira iha are Buritikupu, mos Tauk no preocupa, tamba sirene uma mos ameaçado desastre natural nem. Recuak nebekausa o Sira imono besi comunidade nebeklean atingi toa metro Rito Nulu, no luan metro Atos Liman. Em 2016 a gente viemos para cá, né, para esse conjunto habitacional, aonde surgiu em 2017 algumas erosões. Erosões essas que eu comecei a mostrar fazendo vídeos também em 2017. E de lá para cá prolongou-se essas erosões em volta da nossa comunidade e hoje a gente está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história. Essas erosões com o passar do tempo e com as chuvas que vêm aflingindo todo o estado do Maranhão, a tendência foi aumentar mais ainda. Ter líder comunitário local idanebe identifique a erosão nem mosto iha tinerinua sa nulurasin hitung no habelar tia ona desde o look no sai atliu tamba udambot iha rezião nem. Medi local relata onakatek emabesik hat nulu retang ona salvação iha município Buritikupu no Santa Lúcia. O helicóptero tamba pelo menos iha suco lima maqueta nestrago se se raimou no referê. O Ministro de Defesa Rússia hala verificação ba fábrica arma iha Rússia. O Ministro de Defesa Rússia, Sérgio Soigo, visita a fábrica arma iha Région Selijabinsk, no Kirov. Tura informação nebe for saio se o Ministro Saigo verifica a instalação diretamente e a produção de produtos militares, principalmente munição calibre, atu usa ba operação militar especial iha Ucrânia. O Ministro de Defesa ratudo ona linha produção automática hodihalo altilheira, tanque no sel mortal hússia calibre ue uen, no mi-seis aero nebe sedaukare, nomos área sira ba controlo qualidade produtos sira. Durante viazene, Sérgio retang relatório katak, produção arma se aumenta dal hitu kawalu ihafim tinanenian. O Ministro de Defesa Rússia, Sérgio Soigo, visita a fábrica arma iha Rússia e Equador. O Ministro de Defesa Rússia, Sérgio Soigo, visita a fábrica arma iha Rússia e Equador. Há mata ema B6C que se derramam a nossa cidade em Alhousia e a Provincia Equatoriana Simborazo não explica o motivo de revisao, mas ainda não tem que ser feito e que se derramam a nossa cidade em Alhousia e a cidade em Alhousia. A declaração de FOSI no Twitter, o número 587, uma basic atos rua, uma afetada no total, o número 587, e por tanto estamos... Ame Sofre, Ame Fonkanek, Ame Laiha Tambuatida, Saida Maka Ame Belehalo, Ame Laiha Uma, Ame Lhateina Atubalosnebem. Testemunha Balungatetem, equipa resgata Sira, busca sobrevivente Sira-NB Raiha Nehan, que ajuda a se aço resgate e a RNB, que é afetada o lio. Ane na Udambot destruí-te a estrada, ponte na infraestrutura Sira-Selug e a Ecuador-Tomac. E a início do Fulang Marçone, o presidente Guilhermo Lasso declarou na estado de emergência e a Provincia Sanul-Nurasinghat, que é afetada o lio e a mau tempo no Raiha Lainem. Serviço de resgate se alojou o andamento da vítima Sira-NB Raiha Lai e a Ecuador. Operação de equipa resgate Sira-NB Raiha Lai, na estrada de uma barra, e a região Andina-Ecuador, que matou a RNB-60, na Rússia-NB Raiha Lainem, no equipa resgate Sira-NB Raiha Lainem. Família Sira-NB Raiha Lainem, na esperança, tamba-NB Raiha Lainem e a família. Udambot estraga a estrada, ponte na infraestrutura Sira-Selug e a Ecuador-Tomac. Presidente Guilhermo Lasso e Inísio Fulani-Dené, declarou na estrada emergência, ida e a Provincia Sanul-Losinhat, nebe afeta Makas Liu, cujo tempo at no Raiha Nakhdoko Makas. Na calle, não é a casa. Por agora, o urgente... emanei roa mate no ema besik Tolunulukanek, ha foiin Rusia lanza misil rua ba cidade Bakhmut, hija Ucrânia. Tur governador regional Pavlo Kirilenko, emanei roa mate no ema besik Tolunulukanek, ha foiin Forza Rússia-Sira lanza misil rua com a marca S-Atus Tolun, iha parte leste, da cidade Bakhmut, parte norte, O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebe o vídeo de Ida e a mídia social. O presidente da Ucrânia, depois de atacar, a carreta Sirenebe-Ahihan, na área residencial Ida, na Conu-Hofoer. Comandante Força Rai Ucrânia, Nian Hateten, que planeja rela o movimento Ida Tempo-Türmai, a Fuen Moskou muda ponto a mídia ofensiva, a mídia assalto Ida, a cidade de Bahmut, a parte leste, a cidade de Selog e a parte sul, que descreve o post-apocalíptico. O militar Ucrânia, a carreta atua lá com a Força Rússia-Sira, que possivel o Ida, que lança a contra-ofensa Ida e a Tempo-Türmai, no Sira-Buk atua a par invasão hoto-hoto, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lança a Itinankotu-Kliban. Comandante da Força Ucrânia, Coronel-General Oleksandr Szyrski-Hateten, que se manda a ataque contra Ida, Bela-Mai-Lalaisliu. Incêndio florestal môso iha parque nacional Kau Laim, Tailândia. Incêndio florestal ida môso iha parque nacional Kau Laim, Tailândia, Quartanem. Imagen e beratudo, que se testemunha Sira, incêndio nemôso iha foho igrema, iha ná konnayok, tukurua horas local. Autoridade Sira se dá o que identifica causas se incêndio refere, mas ve fonte local Sira, Fierkatak, incêndio nemôso causa o xeraylákan, no animbot nebê moço iha terça semananem. Autoridade Sira, haruka o na Força Local Sira, inclui o funcionário Sira e o parque nacional Kau Laim, e que para esgata no voluntário Sira, atubahamata incêndio refere, atubahamata incêndio nebê, Makash Lután. Morador Sira, haruka o naimbot nebê incêndio moço iha emabarak, makhe la iha nabá, mas ve fonte animal Fik Sira, se reta o impacto direitamente o incêndio refere. Polícia tirubé, rodeha para março anual, balorão combatente iha Sili. Confronto balu moço iha Santiago, quinta-semananem, banjira manifestante Sira, halão março anual, lorão combatente iha juventude. Demonstrante riumbarrihun, barak liu, mak estudante escola sekundaria, tenki fila, banjira careta polícia nyan, se é bacanu, atuha para março referen. Tudem meida lokal Sira, to agora é maru anulur singhitu, mak detido ona, iha março, iha capital referen. Conflito Sirene, sai ona parte anual, húsi lorão comandante, fuença e Sirene, nebe comemora, húsi organização social lubuk idam. Marcenet, lao iha loran doa nulur singhia, fulong março, húdi hanoin, fila vale, maung alen zoven na ingrua, rafael no eduardo, vergara toledo, nebe polícia oho, iha demonstra sang ida, iha tineri unida, atusia, walonul ursin lima, hasorudita dura, augustu pinochet, iha tineri unida, atusia, hitunul ursin tolu, torinu ida, atusia, sia nulun. Alberto Fernandes, nozue Biden, preocupa o Papa, niha saúde. Presidente argentina, Alberto Fernandes, iha quarta semana, neha teten, niha presidente, estados indios américa, Joe Biden, preocupa o Papa Francisco, niha condição saudim. Tuvimos un encontro a solas. Ami realiza o encontro entre Ami, iha neba troca ideia, kona babuat nebe, acontece agora. Ami ruà preocupa, kona babuat nebe, nebe ita rotu, preocupa tebes, mak Papa Francisco, niha condição saudim. Noi mostro ca ideia, kona babuat nebe, akontese, iha argentina, nommos babuat nebe, akontese, iha mundo, no qestão global. Vatikano liu si declaração, iha quarta ne informa, Papa Francisco, iha infesão respiratório, no sihalo tratamento, durant el rombalo, iha hospital, ha moço preocupação, kona babuat pa, ho idade, ualunulo resinenne, niha condição. Pontificia Luriona, ba hospital, gemeli, Roma, ha foi indifícil, dadais, iha lanunhirac, bacoto, no resultado, testa atudo, ni infetado, me belaia sintomas, covid-19. Papa Francisco, della ruma, difficil dadais, no geralmente, ha necce problema respiratório, tamba, niha pulban, sorin, ha sai tijaona, banjira, niha setina, ruanulo, iha nebe, niha tuir treinamento, atusai padre, iha nerai moris fatin, argentina. Papa continua baixa, no sei alta, molo que celebra, domingo ramos, iha lorunrua, fulang abril, marca, ha necce lorun primero, ba Semana Santa, Páscoa, nebe se termina, e domingo ressurrição, iha loruncia fulang abril. Re espanhol, toca caixa flamenco. Re espanhol Felipe VI, toca caixa música tradicional flamenco, José Santos Xerceluk, no participante na enhat, iha segunda semana nem. Evento nemoso, iha lorunrua, hulu congreso da Sia, con a balian espanhola, iha cidade andaluza Cadiz, iha nebe musica flamenco, conhecido lium. Grupo musica, ida halibur hamutuk, atusimu liurai España, no niha esposa, liurai Letizia, nebe hamutuk, ho grupu ne, iha gran teatre falha, nea odamatan. Banjere, liurai Felipe VI, ni niha esposa, senti axolok, no liurai ne, mantén toca, to o minuto balong nelarang. Sefe Vizilância Nuclear Nações Unidas, hallo visita ba fábrica nuclear, iha Ucrânia, con a ba preocupação segurança. Sefe Orgão Vizilância Nuclear Nações Unidas, hallo visita ba central eletricidade nuclear Zaporincia, nebe lidera Rússia-Rússia iha parte sul rússia-Rússia-Ucrânia, no dar parte ida, hos esforço ato prevene risco si acidente nuclear. Portavoz, agência internacional energiã-atômica, haiteten, visita iha central eletricidade nuclear bote Europa, hodihala revisão ba situsão iha fatne referen. Grosse hacarak a velha situsão ba proteção no segurança nuclear, no continua, hos esforço sira ato hal o acordo intermédio, ato protege a indústria. Durante a viagem, haleu estação Grosse, sim o comentário, hos oficial Rússia-Rússia-Syra-NB, fos sirem hanoi, con a ba situação no facilidade de Sira. Grosse haiteten, bazen-se notícia rússia-katak, situação e a fábrica-ne, se da o clá o normal. Moscou no Kiv, Dalabarak, dung Malukatak, e a tinankotu, xira ataca fatne central eletricidade nian, grosso esforço helen, acordo e segurança entre Ucrânia, no Rússia, ato protege a instalação nem. Facilidade central nuclear, Zaporizia, haneçam parte, ida, nebe, e a vantagem bot, ida, barrede energia, hos Ucrânia, no responde, con a basic porcentura nulo, hos geração energia nacional, molok invasão rússia. Nesdao que produz eletricidade, desde o fulano setembro, tinankotu, banheir reator, nen, ikus, nebe, desliga-onam. Agencia Internacional Energia Atômica, e a onam monitorizador, xira, e a fábrica-ne, desde o fulano setembro, banheira grosse, haló viazem, ba instalação, ne, tamba tau, con a possibilidade, acidente nuclear. Ida nem, a visita de rua, cossigrosi, ba fábrica, Zaporizia, desde a tropa rússia, haló controle, ba fábrica-ne, em. Primeiro Ministro Sines, haló discurso, ia plenaria, ba abertura, fórum, IHA, BOAUNG. Primeiro Ministro Sines, Li Qiang, haló discurso, ia abertura, plenaria, konferencia anual, tinaringrua, Ruanul, loracentolo, fórum BOAUNG, ba azenian, ia kinta semananem. BFA realiza, konferencia anual, ia ter semananem, IHA, BOAUNG, cidadá costeira, provincia insular, Hainan, parte sul, Sinanian. Banjira PM, dirige sação abertura, li explica, konaba significado, hoxe tema, tinan, idanianian. Tema hoxe conferencia, tinan, idanianian, mac mundo, idanibé, la sigurum, solidariedade, no cooperação, ba desenvolvimento, ia desafio, siranelete, idanê, relevante tebes, ba itane tempo, no responde, ba itane preocupação, nebe, itafahem. Ne ia significação, prático, nebe forte, ia mundo, idanibé, itateros, no transformação, humanidade, e haçor o desafio, siranelete, sidaocmoço, antes nem. Instabilidade, incerteza, no desenvolvimento, siran, la saio na norma. E a mudança importante, siranelete, moço, e nebe incerteza, barac liu, no emacarac, força, segurança, barac, no forte liu, atolore mundo, ba futuro, nebe na Roma. Forum boa, tinanê, foca liu, ba tópico, principal hat, hanesan, desenvolvimento, no inclusão, eficiência, no segurança, regional, no global, no hoje, no futuro. Marca a conferência anual da Hulu Co-Offline, desde Covid-19 em ano, evento BFA, tinanê, dada delegado, mais ou menos, triunrua, hússinação, no região lima nulo resim, no jornalista, rimida resim, hússia organização média, besicatos ruá, e a nação, no região hat nulo resim. BFA, nebe hari, e a tinan rimrua, idane, hanesan, organização internacional, idane, nebe laos, governamental, no laos, o lucro, nebe compromete, ato promover, integração econômica regional, no halo nação ásia, hak besiclutan, basira, nem meta desenvolvimento. E dan nema, kronos, programam mundo, eté, estão, e da surma lo filafal, e de sao, ti, mai, adeus. Legenda Adriana Zanotto